Hoje eu vim aqui falar sobre uma série que tá dando o que falar, inclusive é uma das séries que eu mais gostei assim de assistir na minha vida que mais me deixou reflexiva depois, que é a série Made. Bom, já aviso pra quem não assistiu a série e não gosta de algum spoiler, talvez eu dê algum spoiler aqui até porque a série é baseada numa história real escrita pela Stephanie Land, é um livro sobre a vida dela, autobiográfico, que acabou se transformando nessa minissérie maravilhosa que fez maior sucesso e tá fazendo maior sucesso. Então eu vou trazer os assuntos aqui e talvez vocês considerem que isso seja algum spoiler. Então se você não quer ter spoilers, eu sugiro que você pare de assistir. Se você já assistiu ou tá assistindo, aí continua aqui porque eu vou trazer alguns assuntos interessantes pra gente conversar e bater um papo. A série, ela se trata da história de Alex, que é interpretada pela Margaret Quelly, que por sinal tem gente que fala que parece comigo e eu me acho porque eu acho ela muito deusa. Enfim, ela faz o papel da Alex, que é uma mãe de uma criança de dois anos, a Mary, uma menininha muito fofa por sinal e na primeira cena assim da série a gente já vê ela no meio da noite fugindo de casa depois de ser psicologicamente abusada pelo marido, pelo companheiro dela, que é o Sean. Bom, ela foge no meio da noite sem nada, ela não tem emprego, ela não tem casa, ela não tem nada. E a série aborda muito esse tema da violência doméstica, né, dos abusos psicológicos e físicos que as mulheres sofrem que é um assunto que, aliás, é muito real, muito atual e que a gente deveria prestar mais atenção. Eu acho que por isso que a série é tão maravilhosa e ela é tão válida porque ela traz esse assunto à tona e a gente precisa muito acreditar e muito ajudar as mulheres que passam por isso e sofrem por isso. Então, antes de falar um pouco da série, eu quero só trazer alguns dados para vocês terem noção do momento que a gente está vivendo. Só para vocês terem ideia, com a pandemia, os países que sofreram isolamento social aumentou muito a violência doméstica nesses países porque as pessoas ficaram mais em casa e aí a gente não está falando só de violência doméstica do marido, a gente está falando de violência doméstica do pai, do irmão, do tio, pode ser qualquer um que viole os direitos do ser humano, enfim, das mulheres. Então, é uma coisa muito preocupante. Os números são assustadores. Aqui no Brasil, a cada minuto, 25 mulheres sofrem de violência doméstica. Isso é muito grave e a gente precisa muito combater isso, a gente precisa muito ajudar essas mulheres. Elas têm vergonha de falar, elas têm medo de falar, elas têm uma submissão por essas pessoas e aí elas não conseguem reagir. E a série aborda muito isso, porque a Alex, ela se vê numa situação de desespero, onde ela não tem dinheiro, ela não tem recursos, ela não tem emprego, ela foi totalmente dominada psicologicamente por esse parceiro. Só que a justiça americana, eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, eles não consideram a violência psicológica como algo a ser considerado no tribunal. Eles consideram a violência física e pra isso você precisa denunciar na hora ou no dia, com provas e tal. A palavra da mulher, nesse caso, mostra-se na série que eles não acreditam que fica difícil, ela precisa de alguém pra embasar o que ela tá falando. É isso que torna tudo mais difícil, né, diante desse assunto. Eu tô falando de coisas muito pesadas, mas eu vou tentar trazer alguma leveza, assim, pra esse assunto pra gente não ficar com o vídeo muito pesado, tá? Mas, enfim, uma coisa que eu amei muito na série é que, ao longo da história, eles mostram o saldo financeiro da Alex. Então, as coisas vão acontecendo, conforme as coisas vão acontecendo, ela vai gastando, por exemplo, gasolina, aparece na tela o valor que ela tinha e o valor que ela fica. E aí vai mostrando, assim, ela ficando no negativo e tal, só pra escancarar, assim, evidenciar muito essa desigualdade social onde ela se encontra. Então, ela começa a trabalhar de faxineira nas casas pra conseguir algum dinheiro pra sustentar ela e sua filha. Ela recorre a assistências sociais e a gente vê aí como são importantes essas assistências sociais, mesmo que sejam extremamente burocráticas, difíceis e tal, como elas são importantes, porque ela recorre muito a elas pra conseguir ter um lar, pra conseguir ter um teto, pra conseguir morar em algum lugar e tudo mais. E aí tem toda essa disputa entre ela e o ex-marido dela pela filha, né? Quem vai cuidar da filha? E aí fica aquela coisa de, se ele tem mais recursos, se ele tem uma casa, o governo fica mais propenso a deixar a filha com ele, sendo que a filha tá muito mais bem amparada com a mãe, porque o pai é um alcoólatra, que não consegue controlar as emoções. Enfim, é muito, muito, muito importante de assistir justamente por causa de todas essas questões que ela trata. Acho importante falar que a série é cheia de gatilhos, então, se você já sofreu algum tipo de violência doméstica, é uma série pesada pra você, porque vai ter muitos gatilhos. E pra quem não sofreu, na série você entende que muitas vezes as pessoas criticam a falta de atitude, por exemplo, de uma mulher diante de uma situação que ela se vê desesperada, desamparada, querendo sair daquela situação e ela não consegue. E as pessoas falam, ai, mas se o cara tá te xingando, tá gritando por você, levantou a mão pra você, só sai de casa. Como que você fica em casa? As pessoas julgam as mulheres. E aí, nesse seriado, você vê o quanto é importante você não julgar uma mulher que tá numa situação dessas, porque muitas vezes envolve muito mais coisa. Envolve o medo dela de não conseguir prover pela própria filha, né? Envolve ela não se enxergar como uma pessoa, um indivíduo que tenha capacidade, porque, por exemplo, ela ama escrever e ela escreve muito bem essa personagem Alex. E ela começa a escrever sobre as vidas que ela encontra nas casas que ela limpa, no trabalho dela. E é muito interessante a visão dela diante dessas pessoas, dessas vidas e tal. Ela, aliás, é um dos lados muito legais da série. Você começa a enxergar outras vidas e como esses núcleos se relacionam com ela, que é o núcleo principal da história e a personagem principal. Mas, assim, existem muitos fatores por trás de uma pessoa que não está tomando determinada atitude. Ela tem uma mãe que também é super complexa, é um personagem interessantíssimo. Por sinal, não sei se vocês sabem, mas elas são mãe e filha na vida real. Isso é muito legal. Por isso que elas têm uma sintonia muito boa na gravação. Mas a mãe é muito complexa. Ela tem problemas psicológicos, a mãe dela. Ela também passou por um episódio de violência doméstica, ou vários episódios de violência doméstica. Então, ela cresceu com essa mãe complexa, complicada. Com um pai que era violento, de certa forma, e também acabou criando outra família. Então, tem todos os fatores que fizeram ela crescer e ser o ser humano que ela é. E aí, dentro dessas inseguranças dela, tem mil razões do porquê ela não consegue, de repente, tomar uma atitude. E por que demora para ela tomar uma atitude. De repente, quando ela toma, ela fica insegura e volta. Se vê nesse padrão de novo. Durante a série, até a moça que trabalha na assistência social que ela mora, uma época, Ela fala que demora, em média, seis a sete vezes para a mulher conseguir, de fato, se desvincular daquela situação e viver sozinha com seus filhos, enfim. Porque ela demora seis a sete vezes para conseguir, de fato, se desconectar. É muito difícil, gente. Existem muitos fatores que fazem com que elas não consigam tomar atitudes. Então, eu acho muito importante a gente não julgar. Acho que essa série mostra o quanto é importante não julgar. E dentro desse assunto que eu estou falando, que é muito difícil elas tomarem atitudes, etc., Tem uma parte no seriado que é muito, muito forte. Que uma das mulheres que também sofreu violência, que interage com a Alex, Ela fala uma frase que é assim, Eu não sabia mais qual era a minha cor preferida. Essas violências domésticas, elas ocorrem, as pessoas, os homens fazem essas violências com as mulheres, vamos supor, Muito para anular quem é essa mulher. Para ela se sentir totalmente dependente dele. E aí, com isso, ela anula quem ela é. Ela esquece de quem ela é. Ela esquece suas preferências, ela esquece seus gostos, ela se torna submissa. Que é exatamente a intenção do agressor, né? Então, quando a mulher fala que ela não sabe a cor preferida dela, É porque ela realmente não sabe mais quem ela é. Imagina para uma pessoa que se sente totalmente dependente, submissa. Ela se sente inferiorizada. Para ela tomar uma atitude de sair, tem que ter muita coragem. E dá medo, entendeu? Então, quando você enxerga isso dentro do seriado, Você entende muito do porquê que as mulheres acabam caindo nesse padrão E ficando dentro dessa situação, mesmo sofrendo e mesmo não querendo. Então, por isso que a gente precisa ajudar. Quando a gente enxerga que alguém está sofrendo violência, não só física, Mas violência psicológica, que é uma violência mais sutil, né? Quando o homem fica pondo para baixo aquela mulher, Quando o homem fica inferiorizando aquela mulher, Quando ele quer que ela se torne 100% submissa a ele. E a gente enxerga alguma relação em volta da gente que seja assim, A gente precisa muito dar suporte para essa mulher. Porque tem outra coisa que eles falam, né? No seriado, que o homem não começa batendo de cara. O homem começa falando, fazendo essa violência psicológica, etc. Até o ponto que ele se sente poderoso o suficiente para poder agredir fisicamente. Então, um homem que não agrediu ainda, pode ser que venha agredir. E é muito, muito sério isso, gente. Então, vamos ajudar, né? Eu estou vindo nesse vídeo justamente para a gente poder enxergar em volta da gente Se existe alguém que está sofrendo esse tipo de padrão de relacionamento. Para a gente não deixar o buraco ir mais para baixo. E aí, dentro desses núcleos que eu falei, Que ela escreve sobre as vidas das pessoas que ela interage como faxineira nas casas dessas pessoas, Tem uma personagem muito interessante, que é a Regina. Que é uma das casas que ela trabalha. Que é uma mulher muito frustrada. Uma mulher muito infeliz. Na vida dela, ela é muito bem sucedida. Ela mora muito bem. Ela tem muito dinheiro. Ela tem muitas condições. Mas o sonho da vida dela, que é ser mãe, ela não consegue. E aí, o casamento dela está indo por água abaixo. Enfim, tem várias questões envolvendo a vida dessa mulher. E aí, no começo, elas têm muitos embates entre elas, né? Por causa dessa diferença de realidades entre elas. Então, tanto a Alex julga a Regina, quanto a Regina julga a Alex. E aí, depois, elas se tornam amigas. Elas criam uma relação de amizade, um laço muito forte. E isso é muito legal de ver também. A evolução dessas personagens, diante dessa diferença, E o quanto elas começam a entender um lado da outra, E tentar compreender a realidade uma da outra. E assim se tornam amigas. Então, isso é algo que também vale muito a pena assistir. Tem outra coisa que eu acho muito, muito interessante do seriado. Assim, só pra fechar, eu tô tentando não dar muitos spoilers. Mas, ao mesmo tempo, falar pra quem já assistiu Algumas coisas que me chamaram muita atenção. Duas coisas que me chamaram muita atenção. A relação do pai dela com o companheiro dela. Porque o pai dela também era alcoólatra. Que ficou sóbrio. Também fazia violência doméstica, na época com a mãe dela. Que a gente vai descobrindo ao longo do seriado. E ele fica do lado do companheiro dela. Ao invés dele ficar do lado da filha dele, Ele entende mais o companheiro dela. E ele tenta fazer com que o companheiro dela Também fique sóbrio, também melhore. Assim como ele melhorou. Tudo bem, a gente acredita que ele melhorou. Porque ele tem uma família. Aparentemente não tem violência doméstica na casa dele atual. As pessoas podem melhorar sim. Mas, o que me choca, É que mesmo ele achando que ele tá melhor, Se ele tivesse realmente melhor, Ele ficaria do lado da filha. Ele não ficaria do lado do agressor da filha dele. Então, isso me chama muita atenção. Outra coisa que me chama muita atenção, É que ela tem um amigo, Que é um amor de pessoa. Que ajuda ela nos momentos que ela mais precisa. Que gosta dela, né? Romanticamente falando. Ele quer ficar com ela. Mas ele ajuda ela, porque ele gosta dela. Porque ele gosta da pessoa dela. Porque ele quer ajudar. Ele é uma pessoa boa. Claramente tem um coração muito bom. E no seriado, a gente se pega, às vezes, torcendo pra ela ficar com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito legal que na série, eles não fazem ela ficar com ele. Porque seria, mais uma vez, ela recorrendo a um homem pra salvá-la, né? E acho que o ponto central da série é ela se redescobrir. Redescobrir quem ela é. E poder evoluir como ser humano sozinha. Sem precisar depender de ninguém. Nem da mãe, nem do pai, nem do marido. E nem desse amigo. Que poderia se tornar um namorado, mas que não se torna. E eu achei fantástico que eles fizeram isso. Apesar dele ser maravilhoso, dele ser fofo, dele ter um filho, Que tem a idade da filha dela, dele se darem bem. Achei muito importante ela não se render. E ela, realmente, ficar sozinha e se reconhecer. E reconhecer quem ela é, antes de qualquer outra coisa. Isso é muito emocionante. Eu acho isso muito perfeito, assim, pra onde o seriado deveria ir. Mas, assim, eu acho que eles não romantizam a violência nesse seriado. Eu acho que eles não romantizam toda a situação. Eu acho que eles mostram bem a realidade. E, por isso, é um seriado que eu roei todas as minhas unhas, tá? Até hoje eu tô tentando recuperá-las. Eu já aviso que eu chorei em praticamente todos os episódios. Porque ele é muito forte emocionalmente falando. Mas ele é muito necessário. Ele é muito necessário. Eu tava lendo um dado, gente, que é, assim, assustador. Que uma em cada quatro mulheres no Brasil, acima de 16 anos, relatam ter sofrido algum tipo de violência doméstica no último ano. Então, assim, é muito assustador. É muita gente. São muitas mulheres sofrendo violências de alguma forma. E por isso que eu achei esse seriado tão perfeito e tão necessário. Pra todos assistirem e, assim, conseguirem entender um pouco mais do que é, do que consiste de violência doméstica. Que, às vezes, a gente passa batida e a gente não percebe que a violência, ela pode ser psicológica também. E ela afeta muito. E ela machuca muito. E a gente precisa ficar de olho. E a gente precisa proteger as mulheres. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui um pouco das minhas reflexões diante do seriado. Pra quem assistiu, obviamente, vai ficar mais legal de ver o vídeo. Porque eu trouxe reflexões em cima de coisas que vocês também assistiram. Mas, pra quem não assistiu ainda, fica a dica de um seriado muito maravilhoso. Nada do que eu falei vai estragar o seriado, se você ainda não viu. Então, assista. Vale muito a pena. E a atuação dos atores tá perfeita. É tudo, assim. Acho que ela merece um boom muito grande. Pra todo mundo assistir e todo mundo ficar atento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês perceberam, assim, diante do seriado, de reflexões. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.